Abre o meu coração Mas me desrespeitei Eu estava apaixonada E não vi o que fazia Eu só queria te agradar Eu fiz um vídeo para ti Dançando toda nua Foi íntimo Ali onde o todo começou Tu deste aos teus amigos Para ver Será para ti Quem eu queria Mostrar Que eu sou tua bebê Olhe o meu azar Meu vídeo Meu vídeo Meu vídeo, meu vídeo Meu vídeo, meu vídeo Meu vídeo, meu vídeo Fui julgada na rua Minha família não me quer mais Neste mundo sozinho Sem ninguém pra ajudar Meu destino julgado A Deus dará Não tenho o que comer Nem sei o que vou fazer Meu vídeo, meu vídeo Meu vídeo, meu vídeo Ai, 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 ai Meu vídeo, meu vídeo Traz de volta Traz de volta Traz de volta a minha família Traz de volta Traga de volta Traz de volta o meu emprego Traz de volta, traz de volta Traz de volta os meus amigos Traz de volta, traga de volta Traz de volta a minha vida Traz de volta, traga de volta 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 Obrigado.